E é gol! Ela bateu no meio! Feio é não fazer o gol. Se entrou, tá valendo. Pega a cobrança! Oh! Foi lá, cobrou e fez! E é gol! Ela converte o dela. Definiu o canto, foi lá e guardou. Bate pro fundo do gol, não sentiu a pressão. Gol! Foi lá e fez, boa cobrança. Bateu e é gol, Caio! Bateu bem, com confiança. Muita pressão, tá nos pés dela, na cabeça dela. Se errar, elas perdem. Defendeu, acabou!